Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Deja cocô e cordão na galinha Levanta Que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixar de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Deja cocô e cordão na galinha Levanta Que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixar de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia Oi gente, eu sou o Bita E estou partindo em mais uma das minhas aventuras pelo universo Vocês querem vir comigo? Torre, me fa, fui! Ih, estou ficando sem combustível Terei que fazer um pouso de emergência Preciso de um lugar rico em imaginação Para encher o tanque da nave Mas onde? Onde? Ah, já sei! Pouso de emergência no planeta Terra Agora! Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns 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 Para, 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 para Viva sempre Viva sempre A sorrir É pique É pique Mas não é piquenique É hora É hora Não vai embora agora Ah, ah, ah Para, para Teizer Uma vida linda Pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para Tudo, vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns Para você Eu só vim pra te ver Parabéns Para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda Para você viver Então vamos todo mundo levantar as duas mãozinhas lá em cima Passar bastante energia para os aniversariantes Vamos olhar lá pra cima e vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um E vamos acender Para, 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 para Vai, 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 vai! Jump! 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 Vai, vai, Fih! 1, 2, 3 e... Parabéns pra você! Nessa barra de vida, Fica felicidade, Muitos anos feliz! Parabéns pra você! Nessa barra de vida, Fica felicidade, Muitos anos feliz! E perder é nada! E perder é nada! Então como é que é? É pique! 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 É hora! 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 É Lá dentro da cabeça da gente É que nem uma máquina Balança a caixão Aquela funciona como um passe de mágica É só fechar os olhos E abrir o coração Que o nosso pensamento Virar imaginação E desse jeito doido Quanta ideia a gente tem Eu posso ser quem eu quiser E você pode ser tão grande Opa! Estão me chamando em algum lugar Corre, me vacui! Uma nave colorida Passeando no mundo Uma nave colorida Música Música Obrigado.